Alô, pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um TBT inédito. Nesta quinta-feira, um fato marcante da história do esporte ao motor em duas ou quatro rodas, seja no Brasil ou no mundo, tudo que move por velocidade. Motor elétrico, dragster, enfim, qualquer fato que entrasse para a história do esporte ao motor, a gente sempre traz toda quinta-feira, ou quase sempre, aqui no Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. E você, desde já, deixa o seu like, compartilha, ativa as notificações de conteúdo, faça o canal crescer. O algoritmo precisa, né? Nós precisamos que o algoritmo do YouTube entenda que o Meu Por Hora é um conteúdo relevante na área esportiva, na área do motor esporte. Muito bem, a temporada 2023 da Fórmula Indy se encerra, nesse final de semana, com o GP de Laguna Seca. O campeonato já está decidido, o Alex Palou é o campeão, mas eu quero falar de um outro campeonato da Fórmula Indy, da época em que a competição estava dividida entre a Shop Car, que dava mais ênfase aos circuitos mistos, e a Indy Racing League, a IRL ou a Indy Car hoje, né, do Roger Penske, que estava com os ovais em evidência, e até depois da reunificação, isso lá por 2007, 2008, enfim, até essa época, mais ou menos, a IRL só usava circuito oval. Mas já era uma época em que a Penske estava nessa competição, e a Ganassi também, Penske e Ganassi, que são hoje, e tem sido, né, nos últimos 30, 35 anos, as grandes forças da Fórmula Indy nos Estados Unidos. E há praticamente 20 anos, nós presenciamos, pelo menos os que têm um pouquinho mais de idade como eu, e acho que todo mundo também que já sabe dessa história, e já deve ter visto o vídeo no YouTube, olha, é uma cena aterradora, aterradora. Etapa final do campeonato, Texas Motor Speedway, decisão entre Scott Dickson e Gil de Ferran. O Gil que tinha sido bicampeão da CART com a equipe Penske, 2000 e 2001, contra o neozelandês, que depois da Paco S só correu pela Ganassi, e continua com ela até hoje. Dickson, com 43 anos, era um garoto de 23, 24 anos correndo lá na Índia em 2003. E aí era a última etapa do campeonato, e os dois decidindo o título roda com roda, faltavam pouquíssimas voltas para o final da última etapa do campeonato. Aí, meus amigos e minhas amigas, aconteceu a cena que vocês vão ver agora. Roda! Para fazer isso tudo acontecer, ele tem que estar pensando dentro do seu coquete agora. Oh! Big crash! Major, major incidente. Kenny Brecht estando muito alto, up into the fence. So, dois caros envolvendo. That's Schechter right there. Você pode ver ele moving inside the cockpit. His helmet, his steering wheel comes off. Car heavily damaged, mas temos outro car agora. Que está muito, 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 muito. And that car is torn apart, Paul. That PCC right there is part of the undertray of the car. You can see by the skid marks right here, where the cars are going across right now. The cars were side by side by the looks of it. And then they just take an immediate right-hand turn, so probably had interlocked wheels. The yellow flag flies at the start-finish line. The question now is, with just 12 laps to go in competition, whether or not they will put out the red flag and stop the event, only to restart it. Thomas Schechter, and they get him out of the car. We still wait word on Kenny Brecht. As to whether or not this race can be restarted or not, there is the scene around Kenny Brecht as the medical personnel from the Indy Racing League work over him and try to stabilize him. Here is the replay of what happened. Brecht on the high side of Thomas Schechter, down the backstretch, at the end of the backstretch. There's the contact, and Brecht's car up into the wall, virtually splitting in half. And here is the shot now from the end of the backstretch. It's a crash very reminiscent of Davey Hamilton's accident here a few years ago, in which he sustained very severe leg damage. The catch fence keeping the car contained inside the racetrack, but still, resulting in a lot of damage to the car, hopefully, no, at least life-threatening injuries to... Kenny Brecht. Kenny Brecht. Pois é, né? Vocês viram aí, né, pessoal? O acidente faltando ali 13 voltas para o fim. Uma colisão roda com roda entre o Thomas Schechter, que era o companheiro do Dixon na ganasse, e o Kenny Brecht, piloto, então, servindo a equipe de Bob Hayhall. E aí o carro do Schechter é usado como rampa de lançamento para o Kenny Brecht, e o Kenny Brecht vai direto na seca de proteção. A plasticidade do acidente, deve ter pensado muita gente na época, porra, morreu na hora. É impressionante como hoje a gente vê esse acidente e continua impressionado, e mais ainda com os números que se seguiram com a aferição do que se soube dessa pancada. Primeiro porque o Kenny Brecht sobreviveu a esse desastre. Isso é o mais impressionante de tudo, e foi um período muito longo de recuperação, até que ele, depois, em 2005, fizesse a última prova da vida, que foi a Indy 500, e decidisse se aposentar. Porque, evidentemente, que um piloto não vai ter toda a condição física, depois de uma porrada como essa. E o Kenny Brecht recebeu dezenas de fraturas pelo corpo, fraturou o externo, teve fraturas múltiplas nos dois tornozelos, fratura de fêmur, e sobreviveu a uma desaceleração cinco vezes maior do que qualquer ser humano sobreviveria. Por quê? Foi o impacto com a barreira de proteção, e o carro parar, ao chegar a zero absoluto, 214 vezes a força da gravidade. Imaginem vocês, isso é uma suposição, tá? Que o corpo do Kenny Brecht tivesse 90 quilos de peso. No impacto, era como se o corpo do Kenny Brecht pesasse 19 toneladas e meia. E, logicamente, que o corpo não suporta tamanha desaceleração a uma velocidade absurda, que devia ser na faixa de 220, 230 milhas por hora, entre 350 e 370 quilômetros horários. Você bate numa cerca, bate num poste, o carro... E sobrou o habitáculo do monoposto do Kenny Brecht. Apenas a célula de sobrevivência. E foi o importante para manter o Kenny Brecht salvo. Uma época sem Hans, sem Aeroscreen, aliás, o Hans acho que já existia. Me corrijo, tá? Uma época sem Aeroscreen, sem Ralo, como hoje tem nos carros da 1, da Índia, aliás, em muitos monopostos, até em protótipo, né? Tem Ralo. Mas o cara sobrevivir a essa desaceleração, olha, é surreal. É absolutamente surreal. E pra quem não sabe, o Kenny Brecht é o empresário do Marcus Eriksson, piloto que hoje foi pra Andretti na Fórmula Indy. Tá com 57 anos de idade, foi campeão da Indy 500, era um protagonista da Fórmula Indy, foi por muitos anos piloto da equipe do Bob Reihau, estava na IRL, e aí teve essa panca monumental com o Thomas Schecter, do Texas Motor Speedway. É impressionante quando a gente vê as imagens de novo, de novo e de novo, que o Kenny Brecht tenha sobrevivido. E não só ele sobreviveu a esse tipo de desastre, que é quatro, cinco vezes maior do que um corpo de um ser normal poderia suportar. os astronautas, por exemplo, quando são lançados em foguete, eles têm uma força de 3G somente, quando o foguete decora. Só 3G. Aquele Brecht 214. O Chris Van Der Drift, não sei se vocês lembram dele, foi um piloto que andou na antiga GP2, hoje Fórmula 2, e serviu também na antiga Fórmula Superliga, bateu, se não me engano, em Brands Hatch, na Inglaterra, 210G. Esse acidente foi anos depois da panca do Kenny Brecht. E em 77, o David Pooley, que era um piloto que corria com o carro da firma do pai dele, da Longford Refrigeration, Longford Engineering Company, a LEC, LEC Refrigeration, num espaço de 66 centímetros apenas entre a pista e o muro, onde o carro dele bateu e se desmantelou, ele sobreviveu a uma desaceleração de 179.8G. O carro dele foi ao zero absoluto no espaço compreendido de menos de um metro, 66.7 centímetros, ou 66 metros e sete, não sei muito bem como é que, eu não lembro bem dos dados. mas, enfim, David Pooley, que foi o herói, naquela tentativa van, e vocês já devem ter visto no meu TBT, ele tentando salvar o Roger Williamson e Zandvoort, 73, 66,7 centímetros. O cara foi de 173 por hora, que era velocidade, ao zero absoluto, e sobreviveu com dezenas de fraturas também a uma desaceleração de 179.8G. Isso também confere um impacto de um peso de mais de 10 toneladas ao corpo do David Pooley, e, claro, foram inúmeras as fraturas em pernas, em tornozelos, etc. E ele sobreviveu para depois virar acrobata, morrer caindo no canal da mancha, e o corpo dele nunca ser encontrado em 1985 na região de Bognor Regis, onde ele vivia. E o acidente do Kenny Brack é, talvez, o mais assustador da história do automobilismo envolvendo um piloto que tenha sobrevivido. E quando você olha para a quantidade de destroços daquele carro, você pensa assim, morreu? E foi o pensamento que eu tive, que eu estava na famosa Ilha 7 do Sport TV fazendo a decupagem da Prava do Texas, que o Sport TV transmitia a Indy nesse ano, e eram o Sérgio Maurício e o Lito Cavalcante fazendo a transmissão, e eu lá na equipe de produção. E, lógico, falei, olha, teve um acidente gravíssimo na Prava do Texas, já veio, uma nossa colega desesperada e o nosso chefe de redação, que era o Marcelo Barreto, hoje apresentador do Redação do Sport TV. O Marcelo Barreto foi muito calma, vamos nos ater aqui aos fatos. A gente analisou as imagens juntos e, claro, que a gente se ateve à questão da gravidade, não podia fazer nenhum tipo de ilação, porque a notícia tinha que ser dada no jornal, do canal, do domingo à noite, mas, felizmente, as notícias não eram tão graves, o que ele breque tinha um quadro de extrema gravidade, mas ele estava respirando, mesmo com a fratura no externo, ele respirava e poderia sobreviver. Como sobreviveu? É que foi uma recuperação longuíssima de um ano e seis meses até que o que ele breque conseguisse se recuperar totalmente de todas as lesões que ele sofreu no Texas Motor Speed e naquele dia 12 de outubro de 2003. Então, meus amigos e minhas amigas, dentro de todo esse espectro, dentro do escopo todo do esporte, que a gente sempre fala que automobilismo e motovelocidade são esportes de risco, sempre há uma mão que pega a ficha do cara e fala, não, vamos dar mais um tempo para ele. E foi o caso do Kenne Breck. Nós já vimos acidentes muito mais até banais, podemos dizer assim, como o do Scott Brayton, do Jove Marcelo, por exemplo, só para citar esses dois, o do Justin Wilson, talvez, mas aí foi uma peça que acabou batendo no capacete dele e é uma pena que aquilo tenha acontecido, o acidente do, ai meu Deus, esqueci o nome do piloto que corria também na equipe de Bob Hayhal, que era jornalista. Coloquem na área de comentários, um piloto que bateu em Homestead e teve um acidente fatal num treino de aquecimento do início de campeonato da Fórmula Indy. Corria com o número 17 esse piloto. Isso eu lembro bem. E houve também um outro que nós nunca saberemos quais as circunstâncias dessa morte, que foi o acidente do Tony Renner num teste privado em Indianápolis. Essa batida é daquelas que a gente fica se perguntando, porra, como aconteceu e a gente não sabe como morreu o Tony Renner. E, falando em testes assim, a gente sabe que teve um que o Mario Andretti tava fazendo com a equipe do filho pra tentar até voltar a correr e o Mario decolou com o carro. O Mario Andretti decolou de capô da morte com quase 60 anos de idade ou mais até. o velho Mario. Esse do Kenny Breck é o acidente mais aterrador da história do automobilismo, da história do esporte motor, em que o piloto tenha sobrevivido a esse desastre. 214G. 214. Vocês têm noção do que seja? O nosso corpo mal suporta 80 em condição normal. Kenny Breck resistiu a 214. Vejam de novo as imagens depois nesse vídeo que a gente só vai colocar, só colocou com a narração do Paul Page. Vejam de novo as imagens e tirem suas conclusões. E, claro, a gente não vai ficar fazendo ilação da questão de, porque o acidente podia ter sido evitado, porque, porra, todo mundo andava roda com roda naquela IRL. Todo mundo andava roda com roda. E era só oval. Então, toda hora tinha uma panca. Mas, igual a essa, não houve. Não houve e espero que nunca mais aconteça. De a gente ouvir falar de um piloto que tenha sobrevivido a um desastre em que ele tenha suportado 214 vezes a força da gravidade. 19,4 toneladas. É uma equivalência de peso corporal no acidente do Kennebrek. E ele sobreviveu. Milagres acontecem. Milagres acontecem. Felizmente, esse aconteceu. O Kennebrek está entre nós, o vencedor da Indy 500 de 99, que possibilitou o AJ Ford ser pentacampeão de forma indireta. O Ford foi tetracampeão como piloto e penta porque a equipe AJ Ford Enterprise foi campeã da Indy 500 de 99 com o sueco da região do Varman. Kennebrek, empresário hoje de Marcos Eriksson do seu conterrâneo. O TBT dormiu por hora com o Rodrigo Matar. Volta na próxima quinta-feira com mais histórias do mundo do esporte motora. A gente se vê! Tchau!